E a nossa Magic? Aqui no Brasil me chamam como Magic Paula. Com Hortência e companhia, campeãs mundiais. Com Hortência, Janete e companhia. Prata Olímpica em 96. Muita gente falou que se a gente conseguisse um resultado aqui, talvez patrocinasse a nossa equipe. Tá aqui, quem sabe agora a gente consiga alguma coisa.